Maus! Então vamos no ar! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo! O meu, o nosso. Fofoca aí! Você tá afinadinha hoje? Eu tô afiradinha, tô penteadinha... Tá um bala de uva. Tô malvinha, cor de Lás! Queria a música do Djavant You. Você gosta de uva, Léo Lobo? Eu adoro! Você gosta de uva com ou sem caroço, Léo Lobo? Com caroço. Acho que agora sim, tá? tudo com emoção, é, sou caroceira, sou caroceira, você viu que você revirou o cabelo hoje, né? Então tô penteadinho, hoje passei ali na make-up aqui, e eles deram o upgrade, ó, e tô toda assim, ó, é trabalhada aqui atrás, toda trabalhada no bigodinho, e a gente tá todo trabalhado na fofoca hoje, porque olha, Gui Araújo ganhou a primeira prova da Fazenda, mas não foi só isso não, viu? Além de ele virar fazendeiro, teve gente trocando carícias, e... Parece que uma assombração apareceu por lá, acho que a tia, que é especialista no assunto, vai ter que desvendar a assombração de a Fazenda 13, Léon Lobo. E olha só, cartão vermelho, cartão vermelho, mãe de jogador de futebol é processada após comprar mansão. Deu, hein? E você, Tutu? Aqui vai ter barraco hoje, vai ser fofoca aí no ringue, porque sim, gente, a pulseira do caos está de volta. Ela voltou, contudo, envolvendo Anitta, Gui Araújo, que tá na Fazenda, Ariadna e Laribotino. A treta é boa, viu, tia? Ai, que delícia, eu quero ver, Thor. E eu vou falar sobre uma esposa de um cantor famoso, que é acusada de mentir para se vacinar antes. Ai, que coisa feia, que coisa feia, que coisa feia. Então eu tô doido pra ver quem vai levar essa bronca da tia, mas antes, vamos ver a vinheta mais charmosa da TV Gazeta, vai, roda. Agora sim, a gente vai pela próxima hora, repleto de fofoca, mas não sem antes. Vem essa bonitinha dançando. Eu? É. Você tá o que hoje? Hoje você tá o que? É? Hoje você tá o que? Hoje eu tô uma ovinha. Além de estar uma ovinha, você tá o que? Eu tô uma linda. Hoje você não tá contente? Ah, eu tô contente. Ai, é. Ai, é boa coisa, feliz. Meu Deus do céu. Eu precisando de um pretexto pra arrumar o cenário, ela esquecendo aqui, sabe? Ah, o que é melhor? Eu tô linda. Porque aqui assim, tudo é ao vivo, né? É, tudo é ao vivacho. Ao vivacho. É, agora, por exemplo, 15 horas e 2 minutos. É ao vivo mesmo. É ao vivo. Pronto. Já arrumei aqui o cenário. Já tá todo despacente. Eu sei, 14 horas. Por isso que eu falei 15, pra dizer que não é ao vivo. Agora, vamos começar falando de Zé Fazenda, porque a Fazenda começou ontem e hoje. Teve uma prova de fazendeiro até divertida. Nem foi daquelas que parecia que ia acabar só no Hoje em Dia. Eu gostei do que vi e acho que gostei do resultado também. Pra quem a gente tava torcendo ontem, Leão? Gui Araújo. Então, fofoca aí, acertou. Gui Araújo é o novo fazendeiro. O Tutu tá comemorando aí embaixo? É. Acorda, meu povo! Sim, eu fiquei contente. Fiquei contente. Fiquei contente, Heitor. Fiquei, tia. Fiquei sim. E achei que assim, as argolas estão baratas. Porque foram três dinâmicas, usando argolas, jogam logo na estreia. Ah, que legal. É verdade. Era a argolinha e as duas argolonas. Pois é. É verdade. É muito verdade. Você viu que teve desdobramentos ontem, aquele jogo das argolinhas, hein? As pessoas já discutindo, todo mundo já super tenso. Mas antes, vamos ver a prova do fazendeiro, então. Vamos ver. O Gui Araújo, como é que ele se saiu na prova? Ai, que legal. Muito legal. Bacana, bacana. Foi uma prova gostosa de assistir. Eu converso aqui no começo, eu tava assim, isso vai acabar amanhã. Nossa, que parecia que é longe, né? Mas depois ele achou o jeito dele e foi, assim. Foi, foi. E é engraçado que a Record gosta de uma argola, né? Verdade. E a Record teve parecido, não teve? Também teve argola. Ai, acho que eu vou vir de brinco de argola amanhã, em homenagem a fazendeiro. Por quê? Vale a pena, porque eu acho que tá tendo promoção de argolas em algum lugar em São Paulo. Ah, é? Eu acho. Tá tendo, Heitor? Tá valendo a pena comprar argola. Vou vir de bambolê, então. Olha, ter um novo fazendeiro significa que teremos um começo de roça. Quem vocês acham que já tá no alvo do Gui Araújo? Eu tô apostando na Lisiane até agora. Eu também acho. Também, também. Eu aposto em outra pessoa. Quem? Nego do Borel. Ah, é? Por causa da Duda Reis. Exato. Verdade, Heitor. Eu acho que a Duda passou ali o recado e falou, ó, virou fazendeiro, se você não botar Nego do Borel direto, vou ficar irritada. Ah, é verdade. Vou ficar bravo. Ainda mais se tem consideração no meio, né? Eu acho que é natural. Se eles tiveram uma intimidade, o Gui Araújo e a Duda, que é ex do Nego do Borel, eu acho que naturalmente isso pode acontecer. Você percebeu que eles mal se falam, né? Porque eu não vi eles conversando ainda. Não, e o Gui Araújo, hoje de manhã, gente, ele mandou várias indiretinhas pro Nego do Borel. Tipo o quê, Heitor? Várias indiretinhas. Por exemplo, eles estavam batendo o papo e o Nego do Borel tava falando que planejava voltar, sair do país, né? Depois da Fazenda e tudo mais. Aí o Gui Araújo mandou uma assim, ah, se você quiser eu já te ajudo, a gente pode antecipar. Você já vai antes, entendeu? Então tá rolando um papo com umas indiretinhas, então eu acho que pode ir lá. Essa não foi indireta, essa foi direta. Essa foi quase um soco no estômago. É verdade. Então eu acho que pode acontecer. Mas a Lisiana eu coloco como segunda opção, viu? Eu ia gostar de ver o Nego do Borel na primeira roça. O problema é que ele ia se sentir perseguido, aí ia ser o efeito Biel, entendeu? Ia crescendo ao longo do jogo. E foi bem assim com o Biel no começo, ele foi indicado logo de cara. Até porque, vamos combinar, né? Muito provavelmente nem Lisiana e nem Nego do Borel, que causam, estão lá pra causar, estarão na primeira roça. Por um simples motivo. Tem envelope, tem chama, tem jogo dos sete erros, tem prova dos nove. Que verdade, né? Tem, sei lá, prova do gado, do pavão e do peru. Não vai faltar um jeito de livrar eles. Depois vira tudo, né? Aí tem do avião, prova do avião, prova do não sei o que. Olha a onda, olha a onda. Cinco patinhos. Não vai faltar uma prova pra salvar ele. É, qual é o seu dermatologista querido? Tem tudo, né? Tem tudo, 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 tudo. Agora, olha, por falar em dermatologista querido, tem gente que tá lembrando dos dias em que cuidava da pele, que transava sexo, como dizeria a tia, né? Que é normal. Entre namorados e ficantes. Lógico, normal. É, uns beijinhos e uns chamegos. Sabia que tem um participante lá dentro, tia? Que tem duas ex? Tá confinado com duas ex? Um participante que tá lá dentro e está confinado com duas ex deles? É, de férias com as ex. Olha, que danado. Eu não sabia. Ah, pois é. Ó, um, primeiro, ele teve um TNT com Solange Gomes. Sei. Foi. É uma ex dele que tá lá dentro. Acho que eu sei. Exato. E aí, depois ele namorou a Valentina. Foi três centímetros a menos, né? Na época, três centímetros a menos. Tiago Bilal. Tiago Piquilo. É, Piquilo. Tiago Piquilo, gente. É ele. É o Tiago Grandilo. Ele é ex da Solange Gomes e da Valentina. E as duas resolveram fazer o papo, Léo Lobo. Qual o assunto possível? Ah, a parte. Eu acho que... Melhor nem falar, né? Eu acho que era se ele dava flor ou não. Será que eu tinha? Não era esse? Se ele dava flor? Não era. Ah, já sei, já sei qual é. Se ele abria a porta do carro. Não, 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 não. É o antes e o depois. Não é, Hector. Errou. Não é, Pepito. Não é, Léo. É uma intervenção cirúrgica. Isso. Que as duas conheceram antes da intervenção. Ih, será que elas querem ver depois? Eu acho que elas querem opinar. Vamos ver um trechinho dessa conversa. Pra ver como é que ela se deu. Pela mãe do guarda. Normal. Não precisava. Mas também normal não pareceu grande coisa quando ela falou literalmente. Não, mas acho que ela quis dizer assim. Normal é aquela assim que você não leva com arroz. É isso. Não leva muito a sério. Você nem percebe. Eu acho que ela quis dizer assim. Não, achei tão normal, normal assim, fazer o procedimento, né? Ou não? Não. Elas estavam falando da quilometragem. Do tamanho. É, do tamanho. Eu acho que vale a pena a gente ver de novo. É. Porque a gente tem que ouvir a cadência da voz dela. Que isso. Porque eu acho que isso que interfere no normal. Vamos analisar como ela fala esse normal. É, porque há normais e normais. Exato. Se é o normal ponto. Se é o normal com suspiro. Se é o normal com dúvida. Se é o normal com L ou com U. Então, tem tudo isso. Tá bom. Se o Tutu precisa de um VAR, chama o VAR. Foi assim, ó. Ah, achei tão normal. Tipo, foi meio pra baixo. Aí a outra falou assim. Não, achei normal. Aí a outra já falou de boa. É. Uma tava mais satisfeita que a outra. Uma questão de perspectiva. Uma tava mais satisfeita que a outra. Mas o não no final, não foi um não de não. Não. Não precisava. Não, é assim. Foi um não meio... Ah, não. Não precisa. E é assim que precisa ver o que veio antes pra cada uma delas, né? É, então. O período, Daniel. Pra saber o que é o normal pra cada uma, né? É verdade. A referência é pessoal. Eu acho que a cabeça delas não fez muita diferença. O Vaguinho, o Márcio Garcia. Ah, é verdade. Teve vários. Ela contou na biografia dela. O irmão do Márcio Garcia. O irmão do Márcio Garcia. Quem ficou ela pro Márcio Garcia? Eu acho que era isso. A Solange Gomes foi namorada do Márcio Garcia? Não. Ela passeou por ali. Você viu o que ela diz na biografia. É, e com o irmão dele também. Ah, com o irmão dele também. Ah, uma coisa assim no mesmo dia. Então tá, vamos mudar o rumo dessa prosa? Porque, olha, teve tutu ontem também, um casal se formando, é isso. E eu acho que nesse trecho da fofoca, a gente vai responder uma pergunta que o Léo Lobo deixou no ar ontem. É. Porque o Léo Lobo perguntou assim, e o casamento da Aline Mineiro e do Léo Lins, será que ainda vai acontecer? É verdade. Depois da Fazenda, eu acho... Eu tô falando que eu tô virando vidente. Então não, mas eu acho que tem uma resposta mais completa ainda nessa história, porque Aline Mineiro e Daiane Melo se beijaram ontem na cozinha, deram um selinho. A Record, claro, não mostrou na TV, mas mostrou no Play Plus, já não cortou lá. Temos um avanço. Porque ano passado cortava toda hora, né? É verdade. Se beijaram, beijaram. Deram um selinho. A bitoquinha. E aí, depois, as duas deram uma agarrada. É. Se abraçaram com uma força, o MC Gui até ficou dizendo, ai, não parem por minha causa, podem continuar. Aquele bem macho tóxico, que acha que pode ficar objetificando mulher. Porque, dito isso, foram pesquisar sobre relacionamento de Aline Mineiro e Léo Lins. E é aberto, Léon Lobo. É aberto. Eles têm o casamento aberto. Porque ela é bi, né? Ah, é aberto. E daí? Não lembra daquela capa? Ela é bi, e daí? Ela é bi. O relacionamento é aberto, porque ela gosta de ficar com meninas também. Isso. Então eles são casados, mas eles estão livres pra ficar com outras pessoas. Moderno ou modernoso, tia? Será que é todos os pessoas? Modernoso. Porque aí muda, né? É. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Será que ele também é bi? Que eu saiba, não. Léo, se for, manda uma mensagem aqui. Arroba fofoca aí, TV. Será que eles fizeram algum acordo quando ela entrou? Porque normalmente casal com relacionamento aberto, tem uns acordos ali entre eles. Uhum. De intimidade, o que pode, o que não pode e tudo mais. É. Será que quando ela foi, né, anunciada e tudo mais, eles combinaram de, ó, lá dentro, tô livre. Então não vou ficar presa. É, porque imagino que sim. Se você ir fora, fique livre também, né? É, não, não. Imagino que sim também, Léo. É. Né? Mas, enfim. E responda o que quiser, né? Porque aí a turma também vai falar, ih, mas olá, o outro tá tomando chifre em rede nacional. Aí ele pode falar, não, a gente tem um relacionamento aberto e combinamos justamente que ela ia pro reality, que ela poderia fazer o que quiser. E eu fiquei curioso de saber o que Danilo Gentili falará disso. Ah, eu também. Ih, nossa, o que vão, o que vão encher os pacovados esse menino? Pois é, mas olha só, a gente tem imagem do selinho entre elas. Vamos julgar se é um selinho de amizades e na volta eu vou contar a minha tese sobre essa historinha de vocês aí. Ah, quero ver, quero ver. Foi um selinho de amigo. Ah, eu também acho. Sim, um selinho. Foi um selinho de amigo. O do Márcio na tia é mais intenso. Sempre. Dura mais. Sempre. É verdade, é verdade. A ponto de preocupar o empresário do Márcio. É, a... Chegou nesse nível? É, porque interfere no profissional, entende? Olha, olha o perigo. Ai, lá, é um barato, viu? A ponto de me preocupar. Eu vou me livrar dessas saias justas, não? Só pra dizer a minha tese, rapidão. Pois não, pois não. A tese é que é, tudo bem, eles podem ter combinado, mas e se eles já não combinaram o que ela pega alguém lá dentro pra causar? Hum, pode ser. Porque ele tem que responder aqui fora, portanto, dá mais buchicho pra ele, né? Ele tá, começa a falar mais, aparecer mais. E lá dentro coloca ela em destaque. Então é assim. Como estratégia. É uma estratégia pegar alguém lá dentro. Mas o beijo partiu da Daiane, não foi? Ou foi a Aline? Acho que as duas estavam querendo. Mas não vou botar a culpa no jogo de novo. Foi a Daiane, pelo que eu vi. Não, né? Não, a culpa é dos likes, é aquela coisa dos influenciadores, é o que causa mais, o que rende mais likes. Mas foi a Daiane que foi até ela, eu acho. Porque ela tava com aquele boletom lilás de outro dia, da orelhinha, da toda história lá. Eu achei que foi a Daiane que foi. Então tá, a gente pode tirar a prova dos nove daqui a pouco. Mas antes, o Leão tem um recado pra te dar. Pois é. Você quer tirar a prova dos nove, do beijinho, pra ver quem foi primeiro? Eu queria ver, eu queria ver. Antes a gente mudar de assunto? Então vamos ver quem deu beijinho em quem na fazenda, se Daiane ou Aline Mineiro. Vamos ver. Deixa eu ver. Come melão, é mais saudável também. Foi a Daiane. Tu vai brincar todo lindo piso. Foi a Daiane, eu quero saber, tava impedida ou tava liberada? Deu, tava liberada, tava em posição de ataque mesmo. É, até porque ela é mais alta, né? Então ela tinha que fazer o primeiro movimento. É verdade. Ela até curvou assim pra bola entrar. Agora, tia, você ontem tava falando de assombração. O Tutu lá embaixo sabe que a tia entende tudo de assombração, não é não, Tutu? Eu gosto. É verdade, ela curte esse assunto. Eu curto, eu curto. Eu também, eu também. Eu curto. E tu é também. Tutu é Arthur.Aikimeda. Exato. Então, ó, já curte assombração também. Eu sou a Aikimeda já em mim mesmo. A turma fala, Aikimeda. É por isso. Leão, a gente assistiu muito a viagem, a gente entende um pouco disso. Entendo bastante. Eu gostava da viagem. Basta um Alexandre. Do encosto do Alexandre, né? Aquela coisa. Ah, eu lembro. Rolou uma assombração ontem na fazenda. Ah, é? Só que a gente não conseguiu muito entender, visualizar o que aconteceu. Então, a gente queria que você incorporasse a Lênin Sensitiva. Poisão. A mãe de Iná. A Mari Itá. A Mari Itália. A mãe europeia lá. A Márcia europeia. É. Todas juntas. Uma turminha. O... A turma toda. O Volta é Mercado, o Ligue Já. Ligue Já. O Padre Quevedo. Queria que você incorporasse todos. Isso não é mãe de Deus. Deixar lá, é tudo. Todo mundo, né? Pra ver. Pra você ver o que aconteceu. Que assombração foi essa. Cadê? Que o Nego do Borel viu na fazenda ontem. Vamos ver esse vídeo. Deixa eu ver. Olha, eu também assustaria. Gente, olha o olho arregalado desse... A Márcia Sensitiva tem um vídeo muito famoso que diz que espírito gruda no azulejo. Ah, é verdade. Será que foi isso, Tia? Ah, que tá assim. Porque não teria azulejo ali direito, né? Será que ele tava olhando o abdômen? Mas eu acho que foi alguma coisa crescente, assim. Ah, é? É, porque o olho dele foi arregalando. É. Eu tenho minhas dúvidas. Você tem dúvidas? Eu tenho. Eu tenho dúvida porque eu não sei o que pode incomodar Nego do Borel. É. O que incomoda Nego do Borel ao ponto de ele ficar com os olhos tão arregalados? Será que ele viu a orelha da menina de novo? Porque aquilo incomodou ele, né? Mas a menina não tava no banheiro, não pode ser. Então, será que ele viu uma orelha de novo? Ai, não sei. Será que ele tá chocado porque o menino tava tomando banho de short? Ah, é. Era um short comprido, né? Porque ele toma banho de short, você não é? O menino que é exclusivo desse retrato, eu achei que era o padre Fábio de Belo. Nossa. Mas não tem lá dentro, não tem que tomar de short? Não, de cueca, de... Sunga. Sunga, né? Ah, entendi. Ah, e ali era short, short. Tia, o que é que você canaliza? O que é que você canaliza? Baixa o quevedo em você, baixa o Valter Mercado. Eu canalizo? O que é que eu canalizo? É sirva de cavalo pra você espantar essa assombração. Olha, eu acho que o nego do Valter se assustou mesmo, foi com as partes íntimas do rapaz. O quê? É? Não. Foi. Mas eu acho que você tá falando como tinha, você não tá falando como a incorporada. Eu achei que você falava... Eu acho que... Eu vou tentar o quevedo, então. E eu acho que é uma mentira, as partes íntimas do Erasmo. Ele descobriu que a parte íntima dele é uma mentira? É verdade. O quevedo, o Boré, eu acho que o Erasmo Carlos, o Fábio de Belo, o Couve, guardou um sabonete. Eu achei que ele achou que o Erasmo era tremendão, você tá falando o contrário? Então, é, ele não achou tremendão. Foi isso mesmo, ele olhou e fez... Olha, mas só isso. Ah, é um espanto negativo. É. É, é. Só isso. Uma última pergunta, será que ele percebeu que o Erasmo não tava tomando banho de meia? Tem gente que toma banho de meia. Como assim tomar banho de meia? Tem gente que toma banho de meia. Ah, porque não tem chinela, vai de meia. Ah, pra não escorregar. É. Para. Ou será que liberaram a cuspida, de repente uma cuspida no chão. Ah, mas só vou falar, que é a regalada de olho, hein? É a regalada, né? É a assombração. Se você ver mais assombrações na Fazenda, manda pra gente, a gente vai fazer um quadro, um exorciz aqui, ó. É. Exorciz aqui, é. Agora, Tutu, tem uma participante que deixou um desabafo ontem, não foi? Foi, gente. Um desabafo necessário, porque você sabe que desde que ela entrou, tem uma coisa que tá chamando atenção e todo mundo está falando nas redes sociais. Ela até imaginou, então, que isso ia acontecer e ela deixou gravado um desabafo pra falar justamente sobre procedimentos estéticos. Lisiane, gente. Lisiane, desde que entrou, todo mundo só fala da questão estética relacionada ali ao rosto dela, né? E aí ela decidiu gravar um depoimento falando sobre o que aconteceu, né? Roda aí pra gente ver. Então, gente, é um assunto também que eu tenho que comentar com vocês, porque vocês sempre perguntam. Em 2018, eu fui fazer uma harmonização facial e fiquei com o problema. No começo, até achava que poderia, sim, ser alergia. Meu rosto ficou extremamente deformado. Minhas bochechas ficaram desse tamanho, minha boca ficou imensa. Vou mostrar as fotos aqui novamente. E depois disso, fui em alguns médicos pra ter certeza, pra ter laudos de que não era uma alergia e sim um excesso de produto. Eu tenho laudos. E agora, quase dois meses atrás, eu operei com o doutor Laerte pra retirar esses produtos. Então, quando eu resolvi vir aqui falar com vocês, a primeira coisa foi pra alertar. Não é pra vocês não fazerem procedimentos, e sim pra vocês irem com cautela. Sabe o que eu fico triste? O quê? Logo no começo do vídeo, quando ela fala que fez com 18 anos de idade. Isso que me deixou bater em seu também, Hitor. Gente, é muito nova pra fazer procedimento estético. É claro que todo mundo tem o direito de fazer a cirurgia que bem entende. Mas 18 anos é muito nova. O próprio corpo ainda formou tudo, né? Exato, Tia. Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer uma pauta aqui, no Mulheres, com o cirurgião plástico sobre o assunto. Eu acabei até de mandar no nosso grupo no Fofocaí no WhatsApp, um vídeo dela, porque ela participou de um reality show nos Estados Unidos que se chama Botchid, que é só um reality show em que pessoas com problemas em cirurgia plástica vão. Ah, eu já vi esse negócio. Corrigem ou não corrigem quando não tem mais jeito. No caso da Lisiane, saia pus do rosto dela. Olha, júria, Pepito, que coitada. Saia pus do rosto dela. Ela é conhecida pelas intervenções estéticas. Coitada, né? Ontem, quando a gente falou aqui, é claro que muita gente se brinca e tudo mais, mas ó, vocês estão vendo que ela está literalmente uma múmia aqui, né? E eu reforço a minha preocupação de ontem. Não é uma questão de debochar da saúde dela, mas isso, essa imagem dela, tem no máximo dois meses. Então, será que teve o tempo de recuperação necessário para desinchar, para ela estar bem confinada, se ela vai ter que ficar indo no médico, dar uma conferida? É verdade. A Lisiane é de fato conhecida por essas cirurgias. Tanto que foi parar nesse reality show de cirurgias plásticas. Com pus saindo da cara, gente. E às vezes a pessoa não precisa de cirurgia plástica, precisa de terapia, né? Às vezes a grande reforma, né? Não é por fora e sim por dentro, né? O nível de insatisfação era muito grande para os 18 anos. Você passar por um procedimento no rosto? Agora, isso teria interferido no humor dela também? Não, eu acho que ela sempre foi muito explosiva, né? Talvez. Aí a questão dela já... Eu acho que são dois assuntos mesmo, né? São dois assuntos. Agora, tem... É uma pessoa com problema já, porque com 18 anos fazer uma cirurgia... A gente sabe de pessoas que são viciadas em cirurgias plásticas, que o nariz, se operar mais uma vez, cai, por exemplo. Tem vários casos assim que a gente assiste. Só que também a gente tem que pensar no seguinte, ninguém faz cirurgia plástica para ser esclachado. É verdade. Faz porque quer ficar mais bonito, porque quer ficar melhor. Claro que tem aí distúrbios de imagem e outras questões psicológicas. Então eu acho que mais do que zoar a Lisiane é entender se ela está segura para estar dentro da fazenda, ponto número um. E dois, se ela não precisa de nenhum tratamento, acompanhamento psicológico nesse sentido. Porque fazer a quantidade de cirurgias que ela tem feito desde os 18 anos é muita coisa. É muita coisa. E quantos anos tem essa moça, gente? Não sei, tia. Olha, tia, não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. 35, olha, é uma moça aí, né? Nova. Nova. Mas está tão repuxada daqui e dali, coitada. Mas agora a gente tem, gente também. Tem uma questão já de saúde, né? De tirar pus, de... Pois é. É histórico. Poxa vida, né? A gente vai voltar já já com mais fofoca, gente. Ó, daqui a pouco, por exemplo, deixa eu ver o que tem aqui. A mãe do Neymar está sendo processada. E uma famosa da Globo. É. Acabou o casamento. O Leão vai contar pra gente daqui a pouco. Mas antes o Leão tem... Ah, e olha só. Mais uma vez o cavalo de a fazenda resolveu aprontar. Ele tirou o cobertor de mais um participante. Vamos ver? Ah, eu adoro o cavalinho. É cavalinho ou cavalinha? Cavalinho. Cavalinha? Imagina o sujo. O nome dele é colorado porque a Adriana Galicia brincou que ele é colorado apesar de ser branco e preto. Ah, que bonitinho. Isso é legal. Ah, eu achei muito fofo esse colorado. Eu também. Só não achei fofo passar frio sem caseira. Não, e o Cavalinho... Agora eu acho que ainda vai ter um momento que essa puxadinha de cobertor dele vai render alguma coisa. Vai irritar alguém. Não é não? Não, e agora... Agora ele puxou assim. O que que estava deitado ali? Acho que era o Nego do Borel. O Nego do Borel. Acho que não é aquela olhada, tipo, opa, quem que está tirando meu cobertor, né? E vou falar no Nego do Borel. Parece que teve gente que sacou o jogo dele, né, Tutu? O Rico. Pois é, a galera está ligeira porque todo mundo adiantou o papo, né? A gente comentou aqui, inclusive, Nego do Borel vai tentar limpar a barra dele. E é claro que os peões estão desconfiando disso e começou a surgir esse assunto dentro da fazenda. O Rico parece que sacou essa ideia toda. Vamos ver o vídeo. Roda aí. O Biel não sai da boca do povo, já nem é mais a fazenda dele. Fiquei impressionada com o vento. Ah, a ventania. É, você viu o barulho que fez o vento no microfone? É, está ventando em tapecerica. Está ventando em tapecerica, mas agora é hora de furacão aqui, Tutu, porque tem pulseira causando furacão. Ah, eu vou tirar o chapéu. Por quê? Esse barraco chama, tia. Pode chamar? Chama. Vai. It's time! Está na hora, meu povo. Abre o ringue, porque o fight vai começar no Fofoca aí. É, a pulseira está de volta. Sim, gente, a pulseira do caos. De um lado nós temos ela, Ariadna, a dona da pulseira. E do outro lado nós temos ela, Lari Botino, que pegou emprestada a pulseira. Eita! E dessa vez nós temos mais dois elementos no meio do ringue. É, a poderosa Anitta e o Gui Araújo, que está dentro da fazenda, e foi quem começou essa confusão. Ih! É, eu vou explicar direitinho. O que aconteceu? A gente sabe que Anitta e Gui Araújo ficaram um bom tempo aí namorando, né? É. No período de pandemia eles estavam juntos, cerca aí de oito meses ficaram juntos. Bastante tempo para a dona Anitta, inclusive, né? Porque a gente sabe que relacionamento da Anitta não dura muito tempo. E aí o que acontece? É claro que o Gui Araújo falou da Anitta dentro da fazenda e lá ele contou o motivo do término do namoro. Segundo o Gui Araújo, a relação acabou porque a Anitta queria morar fora do Brasil. E que aí ia ficar meio distante, a relação ia ficar meio esquisita e tal. E que por conta disso decidiram terminar. E aí o Instagram, arroba Gospedodia, decidiu postar essa notícia. E a dona Ariadna viu e falou, ah, ah, não foi assim não. Não, 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 não. A história não é essa e eles não acabaram por conta disso. O que a Ariadna falou no começo foi, ó, a história não é bem assim não. Não é essa não. Aí depois ela entrou em detalhes contando a versão dela de por que que Gui Araújo e Anitta romperam a relação. Ela disse o seguinte, gente, lá na Croácia, um dos motivos citados por Anitta é que o namoro acabou porque ele, no caso o Gui, maltratava demais a dona da minha pulseira Lari. Pera, só um segundo. Vamos ver o começo desse print? Gente, como a dona da minha pulseira veio comentar, mas ela me bloqueou, comenta aqui. A dona da minha pulseira, gente. A dona da minha pulseira. Eu amo. E ela tá falando isso porque a Lari Tutuantes comentou a advogada Ariadna, uma coisa assim, a sábia Ariadna, né? Sim, sim. E aí ela contou que nessa conversa da Croácia que tiveram, que ela disse o seguinte, ó, não vou falar a conversa porque apesar de ninguém ter me pedido o segredo, não é da minha conta. Esse assunto que esse rapaz disse aí não estava na pauta e a amiguinha dele, Lari, que estava lá presente, sabe muito bem. Segundo a Ariadna, o Gui Araújo não tratava bem Lari Botino. Era meio grosseiro com ela, sabe? Dava umas patadas e como a Lari era amiga da Anitta, a Anitta não gostou da forma de tratamento e terminou com o Gui Araújo. Seria essa a história da Ariadna. A Lari Botino viu isso e claro, ficou irritada e respondeu da seguinte forma, Ariadna, você deveria se tratar, seus hormônios devem estar alterados. Isso é um absurdo, ela diz isso. Exato, que é um absurdo, né? Pessoas mudam de opinião. Eu e Gui não nos falávamos mesmo, antes de ele me conhecer de verdade, assim como metade da internet faz comigo. Guilherme nunca me tratou mal. Não tenho nada a ver com esse término deles. Essa mulher é doente. Gente, um comentário muito rude, inclusive, de Dona Lari Botino, afinal, falar de hormônios para uma pessoa trans é transfobia, não é mesmo, Lari? Exato, sabe que ela tem que fazer uma reposição hormonal. Exato. Absurdo. Exato. E aí, é claro, continuou, que a treta não tem fim. É lógico, tia, a treta nunca acaba. Essa treta delas nunca acaba, né? E aí, o que aconteceu? A Ariadna viu, respondeu, ficou irritada. Nem tem mais pulseira, né, Heitor? Exatamente. A pulseira já até quebrou. Mas as duas ficaram trocando ofensas nas redes sociais por conta disso. De fato, o que a gente pode concluir é que um barraco armadíssimo entre as duas. O que eu não acho legal é a Lari Botino realmente envolver uma questão que não tem nada a ver com essa história, que é falar da questão de hormônio, né, gente? Sim, verdade. Não precisava disso, assim. As duas não são amigas, se detestam claramente, mas a questão hormonal não é pauta pra isso. E sabe o que é o mais louco? Quem tá cuidando da casa do Gui Araújo e aguando as plantas dele hoje em dia é a Lari Botino. Ah, eu não sabia disso. É, ela que tá indo aguar as plantas dele. Então, tem uma questão que é, os viúvos da Anitta se uniram. É, exatamente. É verdade. E é engraçado, eu acho que a Ariadna tem razão, a Lari também tem um pouco de razão na história a ver com ela, né? Agora, eu acho que ele falou uma coisa bonitinha, que ele acabou com a Anitta, porque a Anitta, pode ser uma história até inventada, mas é bonitinha. Porque ele falou que a Anitta foi cuidar da vida dela, porque ela não ia abrir mão de nada, ele não ia abrir mão de nada, porque ele tinha que dar uns bagulhos lá pros pais dele. Eu achei bonitinho. É, porque ele era apresentador da MTV, né? É, né? Fez o bonitinho, Léo? Eu achei. Achei, porque quem é bom filho... Léo tá querendo o Guiaraújo, hein? Ah, tô achando, hein? Gosto, gosto. Faria gosto. Vou pedir pra gente separar um trecho depois da entrevista que a gente fez com o Guiaraújo pra gente mostrar amanhã. Boa! Porque, vou trazer a memória, tá? O Guiaraújo não namorou só a Anitta, não. Eu achei. O Guiaraújo namorou a Arícia Silva, aquela pivô da treta da Mayra Carles e com Arthur Aguiar, lembra? Ah, é verdade. E a Arícia Silva, quando foi pra fazenda, foi a segunda eliminada da fazenda dela. Quando ela foi, ela disse que ele não era muito chegado no babado embaixo dos lençóis, não. Ah, é? Não era, não mandava bem. Ficava muito tempo sem fogueir na fogueira. Sem fogueir, sem enganhar. E aí a Anitta não ia aguentar mesmo, né? Então, mas aí a Anitta gosta. Mas aí eu perguntei pra ele, disse, se ele tinha algum problema com isso que a Arícia falou. Ele só falou que tava muito corrido, se não me engano. Não lembro muito bem o que ele falou. Mas ele falou que era momentos diferentes. Vamos até atrás dessa entrevista, depois desse trecho a gente se mostra amanhã. Boa. Legal. Boa, boa. Bem, mas falando em relacionamento, vamos falar de outro agora, de término também, gente. Ah, é, término. Pois é, gente. A atriz Andréia Horta postou em suas redes sociais que chegou ao fim o casamento dela, gente. Ah, que bom. É, ele se oficializado a relação, né, a atriz Andréia Horta com o roteirista, humorista e músico Marco Gonçalves, em setembro de 2019. Porém, chegou ao fim. Nas redes sociais ela postou o seguinte, ó. Fomos muito felizes juntos. Tudo que aprendi com ele seguirá aqui comigo. Hoje, muitas vezes, olha o mundo como ele me ensinou. Que bom ter você em minha vida. Seremos amigos. Saber que estamos aqui um para o outro. Porque também é o que o amor é uma bela amizade. O casamento acabou, mas seguiremos honrando o amor que nos uniu com carinho e respeito. Que legal. Bonita declaração, né? Aparentemente foram bem maduros e chegou ao fim em paz. Civilizado. Civilizado. Ele eu não conheço pessoalmente, mas simpatizo muito. Conheço ele. Agora ela, eu sou ela pessoalmente. Essas duas pessoas incríveis. Ele trabalha no programa da Tata Venec, né, no Land Night. Trabalha. Ele é muito talentoso. Muito. É, eu conheci ele já há muito tempo, mas assim, ela realmente não conheço. Mas achei muito civilizado, né? Foi. Ela já colocar para não dar... Ele colocou também. E ele colocou, né, Itor? Essas duas pessoas muito bem educadas, né? É, educadas, né? Respeitadas, né? Resolvidas, assim, não dá margem a falações. Justamente. Dois grandes atores. Ele é um ótimo improvisador, além de tudo. Ela é uma maravilha. E ela é a nossa. Ela é a Elis Regina, né, do filme. Eu não gostava do filme, mas adorava ela. Eu também. Ela arrasava. E olha só, já já a Leão Lobo vai contar tudo pra gente sobre um processo milionário envolvendo a mãe do Neymar. Verdade. Mas antes, Tutu, tem um recado bem legal. Vamos testar seus conhecimentos. Vamos pro quiz. Bora. Bora. Ai, eu amo essa música. Como se chama o grande sucesso de Lady Zoo, a rainha das discotecas. A lua que eu te dei, a lua que eu te dei, a noite vai chegar ou chegou a minha vez? Ah, essa eu sei. Essa eu sei. Acho tão bonitinha. Eu olho pro live só pra ver ele falar. Essa eu sei. Você sabe, dona Tia? Eu não. Eu sei também, porque eu amo essa música. E a gente vai curtir esse som na volta do nosso intervalo. A gente vai te dar um minutinho pra pensar. Ah, pensa, chama a vizinha aqui na volta, tem processo, tem bafão e a gente ainda vai falar de William Bonner. Fica por aí, até já. Quero dar um pedacinho pra eu ver? Vamos de volta com o fofoca aí e já vou direto pra pergunta, hein? Como se chama o maior sucesso da Lady Zoo, a rainha das discotecas? A lua que eu te dei, alguém não sabe também. A noite vai chegar ou chegou a minha vez? Eu amo Lady Lou. Eu também. Lady Zoo. Confundi as ladies. Lady Zoo. Eu amo Lady Zoo. É, eu gosto das duas. Eu gosto da Lady Lutra também. Ela é um barato também. Lady Zoo, eu sei qual é. Qual, Tia? Chegou a minha vez. E aí, Leão? Não, não é isso não. É a noite e vai chegar. E o pensamento está tão longe. Vamos mudar de fofoca que Leão tem processo pra contar pra gente. É uma história tão complicada, já até me dá pra dançar. A Nadine Gonçalves, aquela senhora, mãe do Neymar, foi processada após comprar uma mansão de 13 milhões localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, minha querida Fábio, um beijo pra ela, o processo foi movido em março desse ano e o corretor autônomo também cobra a imobiliária que anunciava a mansão por 14 milhões. Segundo o corretor, ele foi o responsável por mostrar o imóvel para a dona Nadine e, inclusive, se dispôs a ir buscá-la no aeroporto. Algum tempo depois, o pai de Neymar procurou pessoalmente a Primo Evaz Empreendimentos Imobiliários para fechar o negócio. No processo, o autor da ação ainda afirma que se considera um dos responsáveis pela concretização do negócio e, portanto, teria direito a receber 6% do valor da mansão que ultrapassa os R$ 650 mil. Nossa, verdade! Os advogados de Nadine alegam que o corretor enviava para ela fotos das mansões sem qualquer vínculo profissional entre eles. Além disso, a defesa afirma que a responsabilidade do pagamento da comissão seria da imobiliária que já recebeu o valor total da venda. Eita! É uma confusão. Isso tem coisa, parece coisa que vai longe. É, isso aí vai dar um trecho. Eu não sei quem está certo, não. Hã? Eu também não sei isso. Porque se foi como os advogados falaram, ela tem o direito de não pagar, mas se foi como o corretor falou, ela tem que pagar. Tem que pagar, porque ele vai ter que provar que ele tinha um contrato para mostrar as coisas para ela e que não era assim só a ver o prazer que ele mostrava, né? Tutuzinho está lá embaixo rapidão. Vamos com ele que ele tem uma correçãozinha para fazer, né, Tutu? É verdade, gente. A gente mostrou agora há pouco o vídeo da Lisiane, né? Que está na Fazenda, falando com relação à harmonização facial. No começo do vídeo, ela falou em 2018 e não aos 18. Eu confundi, me equivoquei na fala dela e eu pensei que ela tinha realmente contado que fez cirurgia muito nova. Mas não, na verdade, ela estava falando em 2018 que ela fez esse procedimento estético. Aliás, os advogados dela no CERN vão processar quem fica tirando sarro da aparência dela. Sim, está certo. Eu sei que ela parece maravilhosa. Nunca falei nada. Então, agora a gente vai mudar esse assunto. E Tutu, talvez não seja da sua época, você não era nascido, provavelmente. Mas aí você tem que aprender sobre uma história que marcou o Brasil, parou o Brasil inteiro e vai virar série, né não, Léo? É, o assassinato da nossa Daniela Pérez vai virar série numa plataforma de streaming e terá depoimento da mãe, Glória Pérez, do então marido da atriz, meu amigo Raul Gazola e de amigos como Fábio Assunção, Cláudia Raia, Cristiano Oliveira, Maurício Matar, Wolf Maia, L. Johnson, também serão ouvidos, né? Advogados e autoridades. A produção contabilizará cinco episódios, viu? As gravações sob o comando de Tatiana Issa e Guto Barra já começaram. A estreia acontecerá em 2022, quando o crime completa 30 anos. Nossa senhora! Daniela foi assassinada por Guilherme de Pádua, com quem fazia par romântico na novela de Corpo e Alma, e por Paula Tomás, a mulher do ator. Segundo o processo, a motivação foi o fato dele acreditar que o seu papel na novela escrita por Glória estava diminuindo. E é verdade, atraiu ela para o Matagal e a mulher dele matou ela a tesouradas. A tesouradas. Olha, eu acompanhei essa história, eu nunca esqueço, eu estava dormindo, acordei, eu trabalhava notícias populares com o meu editor ligando, falando, Matar, eu liguei imediatamente, falei com o próprio, e que ele disse assim, não, não está acontecendo nada, foi uma confusão e não sei o que, e tal, e dali a pouco tudo se esclareceu, porque ele foi, ele chegou aí, consolar a Glória Pérez. Chegou aí no velório. É, no velório. Perceba que na notícia que você leu agora, disse que vai entrevistar todo mundo ligado a Daniela, mas não vai entrevistar os assassinos. Ah, nem tem que entrevistar. Ah, é verdade. Aliás, eu sou da opinião que assassino não devia ser entrevistado nunca. Bandido não devia ser entrevistado nunca. Também acho. E aí, a gente tem um trechinho da Daniela Pérez, é engraçado que a gente fala de Daniela Pérez, aquela música Wish No Nestar já gruda na cabeça. Que era a música da pessoa dela, né? É verdade. Da Yasmin, da personagem dela em Escorpo e Alma. Pra você, que é jovenzinho como o Tutu, e não viveu isso, porque eu lembro de dormir chorando quando criança. Nossa, foi um horror isso. Isso. Ela bombava muito, ela era assim, nível Paola Oliveira, vai. Ela era uma graça. Ela era capa, né? Capa de tudo, né? Capa de tudo, ela era a grande protagonista da Globo. A gente tem um trechinho de Daniela Pérez pra você relembrar. A gente selecionou uma cena com a Daniela e não se deu conta de que tinha o assassino dela junto. Por isso a gente pede desculpas. A gente tem que celebrar a Daniela e não o trabalho dele, óbvio. Mas já deu pra ver que ela era uma ótima atriz. Isso. E ele era um péssimo ator. E eu, engraçado, que eu tive uma sensação quando ele estreou. É verdade. É que eu achei engraçado, gente, que ele falou, ela era uma ótima atriz e você já falou, e ele é um péssimo atriz. É verdade. Eu escrevi isso na minha crítica quando a novela estreou. E tem lá um atorzinho querendo mostrar serviço. Porque ele passava sempre isso, porque ele queria aparecer mais do que a própria cena, entendeu? Que coisa, né? Eu vou assistir. Eu lembro muito disso, de Daniela Pérez, mas também lembro que tem muita gente especulando se o William Bonner vai deixar ou não a Globo, tia. Ih, será que... Ai, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer esse boa noite dele? Depois do Tiago Leiferts, tem gente achando que o Bonner vai se aposentar. E o Flávio Rico publicou lá na coluna dele sobre isso. Ele disse que tudo é possível na Globo, até a aposentadoria dele. Nossa! É, aliás, ele vem anunciando essa aposentadoria há algum tempo. Aí parou de falar agora, renovou o contrato ou vai renovar, não sei. Pois é, vai renovar, mas de repente vira só editor, não vira apresentador. Mas você sabe qual é a questão? O Cid Moreira, que ficou no Jornal Nacional por muito tempo. É. É engraçado, né? Na nossa cabeça, isso dá 40, 50 anos. Mas ele ficou por 26 anos. Quem? No ar. O Cid Moreira. O Cid, né? O Bonner já tá 25. Nossa! Já tá que nem ele. Parece pouco tempo de ser Bonner e muito tempo de Cid Moreira. É verdade, verdade, verdade. É estranho. Por quê, Pepito? Estamos falando do César Trale para substituí-lo, né? Não sei se vai ser. Não sei se César Trale, tem Bocardes, né? Tem muitos nomes que podem substituir. Mas diz que o nome mais aceito lá dentro da Globo seria o do César Trale. Será que o William Bonner vaza na Globo, Tutu? Ai, não. Ah, eu acho que ele fica mais um tempinho. Ai, por favor. Eu acho que pelo menos uns 4 anos a gente vê o Boa Noite do Bonner acontecendo ainda, gente. Ai, liga pra ele, Tur. Pede pra ele ficar. Bate um fone, tia. Ai, eu não quero que ele saia. Como vai fazer seu Boa Noite? Agora que ele tá de barba, então... Pois eu digo assim, tia. Vá com Deus. Ah, é? Você é... É, você não gosta do Bocardes. Então, Manão. Tutu, a gente volta com você já já, porque a tia tem um recadinho pra dar agora. Só pra gente mudar. Outra série. Verdade, Turminha. Bem-vindo. Né? Seja bem-vindo, Cartão de Todos. E vamos dar tchauzinho pro Tutu pra liberar a câmera, hein? O Tutu voltar aqui pro estúdio. Já tem mulheres. Tchau, tchau, gente. Até mais no Mulheres. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. Beijo, meu Deus. É tão bonitinho de jogador de beisebol. Ah, a gente tá parecendo... Tá parecendo... Faltava um bonezinho, né? Não faltava. E agora tá faltando a gente ir pra onde, Léo? Exatamente. Agora nós vamos para o nosso... Rapidez. Rapidez. Eu ia falar com isso. Vamos pra Rapidez. Rapidez. Arcreviano entrou em A Fazenda comprometido. Era segredo, agora vai ficar todo mundo sabendo, viu? Mas eu já aviso que é só abisade, Turma. É só abisade. Carol Castro e Bruno Cabreriz, assim, um casal lindo. Trocam beijos em praia, viu? E se quiser te trocar, hein? Como é que faz? Luciana Gimenez, muda o visual e comemora. Parabéns, Lu. Ficou igualzinha, né? É verdade. Miss Bumbu vai dar aulas de como ficar milionária com conteúdo adulto. Ai, ai. Eu não queria saber, mas só por curiosidade. Onde é que faz a matrícula, hein? Poca é clicada dormindo enquanto tem cabelo escovado em casa. Isso é o nome. Poca folgada. Gui Araújo, confunde bezerro e chama... Ou melhor, chama vaca de bezerro. Ah, certeza que daqui a pouco tá chamando galinha de pato. Meu amor de meu louro. Não, brincadeira. Cláudia Raia vai voltar ao júri do show dos famosos. Mas e do Jarbas? Quem vai cuidar? Ai, tadinho. Se precisar, Claudinha, eu fico lá. Eu sou uma ótima babá, viu? Tiago diz que já passou seis horas no telefone com Tânia Amara, viu? É sintonia. Eu só fico imaginando quando chegar a conta do telefone. Onde vai essa sintonia? Banheiro simples do Met Gala. Aquele lugar que teve uma festa super ricona lá em Nova Iorque. Vira piada. Claro, né, gente? Porque todo mundo que vê aí sabe que a Anitta tá naquele bale no centro. Ou é o cenário rodoviário do TCT? Em a fazenda, peões se divertem imaginando como seria a funk do reality. Não, Fiuk no reality. Ah, é, né, meu pinto? Como seria o Fiuk lá. Você fez de propósito. Eu juro, por Deus. Seria mais ou menos assim, ó. Pô, Galisteu, dormi na baia. É mó mancada. E não tem como arrumar o colchão, não. Mais confortável. Ah, aquele cavalo fica tirando a coberta de todo mundo. Pô, se eu fumar, pô. Pô, se eu fumar, pô, se eu tô chateado. Que o gente vai ficando chateado, que nem o Fiuk, se você não fizer a bomba. Nossa, eu preciso trocar os óculos, eu tô achando. Bomba, 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 bomba. A bomba de hoje é o TBT maravilhoso. Ah, Laio, você vai gostar. Você vai gostar porque é muito da nossa época. Ah, é? É o TBT maravilhoso. Vai entregar? Será que você não participou lá? Acho que você já participou. Depois você me conta, é a abertura do Roda Bova, morenão. Tem saudades, hein, do tempo de bolinha. Pior é que eu participei. Eu sei. Júri. Vocês não se cruzaram lá? É? Porque ela foi bolete. Não, só tinha não. Fui com até o Minha. Como ela era casada, ela ia ser bolete escondida do marido na época. E aí ela usava um nome. Eu não sei qual das gracinhas era ela, mas era a gracinha. Eu tentei usar a gracinha, mas fui... Coitada. Porque tinha a gracinha Copacabana, a gracinha Portelão, a gracinha só gracinha. Gracinha Boa Viagem. Gracinha Boa Viagem. Gracinha. Ai, Regina, você é do tempo do Bolinha, Regina? Você assistia? Eu fui no show do Bolinha. Jura? Eu fui no Superfest. Mas eu cantava assim, está na hora de você entrar na minha. Imagina o Bolinha entrando na minha, gente. Você sabe que eu amo esse seu momento de músicas erradas, né? Toda hora a gente descobre você que eu tava com uma música errada. Eu tenho que fazer a compilação. Sabe quem me lembra um pouco o Bolinha? O Ratinho. Lembro mesmo. Ontem ele falava, não sei porque a gente tem medo da nossa mulher, agora a partir de hoje eu vou ser tranqueira. Não vou mais ser homem bom, vou ser tranqueira. Me lembrou muito o Bolinha. É que o Bolinha acho que tinha uma coisa mais tropical, assim, mais malemolente, né? Vocês acreditam que eu vi a estreia do Bolinha como animador? Olha! Na hora do Bolinha na TV Excelsior. Ele fazia o esporte, fazia a luta livre, aí ele passou, o Chacrinha saiu do Excelsior, ele entrou no lugar. Mas eu acho que hoje não teria mais espaço pro Bolinha, muito politicamente incorreto. É verdade, né? Ele olhando pras meninas dançando e tal. Pra Gracinha Portelão, a Gracinha Copacabana, a Gracinha Boa Viagem e a só Gracinha. Não ia rolar. E você sabe que a primeira vez que apresentaram travestis na televisão, eu já contei que foi o Bolinha na madrugada da Excelsior. Que legal! Eu não sabia que você ia ser do Bolinha, não. Eu não me fez confio. Eu vou matar saudades, né? Que era o famoso, vai cantar ou vai dublar. É. Mas a gente tá com saudades do Mulheres, gente. O diretor já falou aqui que a gente já passou do tempo, entendeu, Regina? Você está linda de novo. Vou te deixar só um beijo e dizer que você tá mesmo muito gata. Muito bom programa hoje. A tia e o Tutu tão indo pra aí. Verdade. E o Leão? Eu venho em quarta-feira. Beijos, dignidade. Já. Até já, Celina. Fiquei com Deus, turma.